Lucas, capítulo 7 Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência Ele merece a sua ajuda, porque é amigo de nosso povo E ele mesmo construiu a nossa sinagoga Então Jesus foi com eles Quando Jesus já estava perto da casa O centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado Porque também eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá, e ele vai E a outro venha, e ele vem E ao meu servo faça isto, e ele o faz Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa Encontraram o servo curado Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Nain E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele Ao aproximar-se do portão da cidade Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse Não chore Chegando-se, tocou no caixão E os que o estavam carregando pararam Então Jesus disse Jovem, eu ordeno a você Levante-se O que estava morto sentou-se E passou a falar E Jesus o restituiu à sua mãe Todos ficaram possuídos de temor E glorificavam a Deus Dizendo Grande profeta se levantou entre nós Deus visitou o seu povo Esta notícia a respeito de Jesus Se espalhou por toda a Judéia E por toda aquela região Todas estas coisas Foram relatadas a João Pelos seus discípulos E João, chamando dois deles Enviou-os ao Senhor Para perguntar Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus Disseram João Batista Nos enviou para perguntar O Senhor é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas De doenças De sofrimentos E de espíritos malignos E deu vista a muitos cegos Então Jesus lhes respondeu Voltem Anunciem a João O que vocês viram e ouviram Os cegos veem Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres Está sendo pregado o Evangelho E bem-aventurado é aquele Que não achar em mim Motivo de tropeço Quando os mensageiros de João Se retiraram Jesus começou a dizer ao povo A respeito de João O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem E vivem no luxo Moram nos palácios reais Sim O que foram ver? Um profeta? Sim Eu lhes digo E muito mais do que um profeta Este é aquele De quem está escrito Eis quem viu Adiante de você O meu mensageiro O qual preparará O caminho diante de você E eu lhe digo Entre os nascidos de mulher Ninguém é maior do que João Mas o menor no reino de Deus É maior do que ele Todo o povo que o ouviu E até os publicanos Reconheceram a justiça de Deus Tendo sido batizados Com o batismo de João Mas os fariseus E os intérpretes da lei Rejeitaram Quanto a si mesmos O plano de Deus Não tendo sido batizados por ele E Jesus continuou A que, pois, compararei As pessoas desta geração A que são semelhantes? São semelhantes a meninos Que sentados na praça Gritam uns para os outros Nós tocamos flauta Mas vocês não dançaram Entuamos lamentações Mas vocês não choraram Pois veio João Batista Não comendo pão Nem bebendo vinho E vocês dizem Ele tem demônio Veio o filho do homem Comendo e bebendo E vocês dizem Eis aí um glutão E bebedor de vinho Amigo de publicanos E pecadores Mas a sabedoria É justificada Por todos os seus filhos Um dos fariseus Convidou Jesus Para que fosse jantar com ele Jesus entrando Na casa do fariseu Tomou lugar à mesa E eis que uma mulher Da cidade Pecadora Sabendo que ele estava Jantando na casa do fariseu Foi até lá Com um frasco Feito de alabastro Cheio de perfume E estando por detrás E estando por detrás Aos pés de Jesus Chorando Molhava-os com as suas lágrimas E os enxugava Com os próprios cabelos Ela beijava os pés de Jesus E os ungia com o perfume Ao ver isto O fariseu Que o havia convidado Disse consigo mesmo Se este fosse profeta Bem saberia Quem E que tipo de mulher É esta Que está tocando nele Porque é uma pecadora Jesus se dirigiu Ao fariseu E lhe disse Simão Tenho uma coisa Para lhe dizer Ele respondeu Diga mestre Jesus continuou Certo credor Tinha dois devedores Um lhe devia Quinhentos denários E o outro Devia cinquenta E como eles Não tinham Com o que pagar O credor Perdoou A dívida De ambos Qual deles Portanto O amará mais Simão respondeu Penso que é aquele A quem mais perdoou Jesus disse Você julgou bem E voltando-se Para a mulher Jesus disse A Simão Você está vendo Esta mulher Quando entrei Aqui em sua casa Você não me ofereceu Água para lavar Os pés Esta porém Molhou os meus pés Com lágrimas E os enxugou Com os seus cabelos Você não me recebeu Com um beijo Na face Ela porém Desde que entrei Não deixou De me beijar Os pés Você não ungiu A minha cabeça Com óleo Mas esta Com perfume Ungiu os meus pés Por isso Afirmo a você Que os muitos Pecados Dela Foram perdoados Porque ela Porque ela muito Amou Mas aquele A quem pouco Se perdoa Pouco ama Então Jesus disse A mulher Os seus pecados Estão perdoados Os que estavam Com ele A mesa Começaram a dizer Entre si Quem é este Quem é este Que até Perdoa pecados Mas Jesus disse A mulher A sua fé Salvou você Vá em paz Lá Cláudia Se perdoa Que Legenda por Sônia Ruberti